Repetiu? Faz tempo Repetiu Repetiu no oitavo ano Cinco anos ele Cinco anos ele repetiu Não foi no oitavo Não, no sétimo Ele vai fazer 17 anos 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 Ele tem 15 anos Poxa Os caras se quebram Nossa Nossa Kaique É nóis, é nóis Hoje não foi gol não Ué Achei que tinha sido gol Tô louco Nossa Cara do japa lá em cima Tira Tira Pesadeira Pesadeira é muito louco tio Acredita Nunca viu o Kai falar uma palavra Você nunca viu mesmo Agora primeira vez Quando ele fica bravo O bichão fala hein Mas todo mundo quando fica bravo fala eu acho Tira Pesadeira Pesadeira é muito louco Pesadeira é muito louco Até hoje o Kaká fala mas não é tudo Que? Não Fala o que louco Depois te fala quando acabar o vídeo Igual aquela coisa que você falou Igual aquela coisa que você falou Que eu ia falar depois do vídeo É que não pode aparecer aqui Hoje eu acordei mal Bem mal Se os cara de camisa fazer acabou E Sem camisa tem que fazer mais dois ainda eu acho Nossa Que louco Eu não percebi Tem um que é do lado da De camisa e não tá de camisa Sem camisa quer dizer Um que tá do lado de sem camisa Porque ele é goleiro Olha só Eu pensei que ele é mentira Não peraí Ah sei lá Porque o goleiro fica com camisa mesmo Porque ele é do sem camisa e tá Não Ele é do com camisa Ele é do com camisa Pra lá Pra lá é sim Só calma Vai Pega Ou não sei lá É verdade Ali é com E ali é sim Nossa A gente já tava vendo o vídeo aí E os cara tava jogando na quadra Mas a quadra tava molhada Daí Nossa ele morreu O futebol maninho lá na minha sala Eu tava lá com o outro lado Tomei um rola É assim ó Os cara tava jogando na Na quadra Uma molhada De apartamento Ó De Condomínio Né Daí Porque tava chovendo Daí choveu Daí tava tudo molhado Os cara começou a quebrar um outro Mas tipo Não quebrar Empurrar um outro Daí cada um Caia Aí sim Até um dia que nós jogamos chovendo aqui Foi meio engraçado Tava eu O Caio Não o Caio não sei se tava Mas tava eu Acho que tava o Caio O Nego D Joga na hora vai O D eu falei já Pátio Talvez É eu Talvez O Yuri tava Tava o Messias Tava o Rua também Tava mó chovendo Mó chovendo Você sabe quem que é o Messias né Meu Primo Não Nossa quem é que veio ele Ah não Gente É que eu morava lá ainda Que um dia ele veio aqui Nossa eu rachei tio Ele virou uma biker bem ali ó Ele virou uma biker assim pra trás aí Na hora que ele foi me andar ele escorregou tio Nossa eu rachei mano Mas é ele mesmo que eu falei aqui Ele não morava aqui não Não Tava falando aqui E tipo Eu morava lá Que um dia ele não tava conversando ainda E tinha um moleque lá dentro da sua casa Acho que era o Matheus Não era ele não Era um cara Ele tava de óculos ou sem? Com óculos Então era ele mesmo Eu acho Que daí tinha um pouquinho de barba Então era ele mano Ei segura Baixa pro gol pra gente Nossa Nossa Olha que gato tá pegando no gol hein Nossa que passe Nem eu consigo pular essa distância todo Olha Acho que é o Mágico Eu consigo atravessar o Mágico Caralho Fugir Mas poxa Eu acordei mal Nem mal As vezes eu pecho o Caio Dando o carrinho Quebro a canela do cara Nossa o Caio que deu Na última vez que eu joguei Da última vez que teve eu joguei Só que Joguei só porque Só pra jogar mesmo O Caio que deu pra botar carrinho Só que não foi Foi na bola Nossa a inteira daquele cara lá É chave hein Ó Do lado do Caio lá ó Nossa Laranja e preta Eu vi Nossa aquela lá é É laranja mesmo né vermelha Vou pegar uma chave Laranja Porra Porra É laranja Neon Né né Meio que marcar texto É Isso Isso O bagulho brilha né louco Fortão o bagulho Mano Olha a diferença A chiqueira que eu mais gosto Sobrevente do Léo Você já viu Que tem espinho assim assim Eu acho que você nunca viu Se ele dá carrinho com aquela bosta ali Corta Mas é espinho embaixo? Não É espinho em cima Sai fora Não É espinho da carrinho ali com o bagulho Corta Pisar no pé dele também descalço Dois molequinhos ó Pisar no seu Corta Fura Fura o seu pé Acabou Sobe dois ó Sobe dois ó Bem mal Bem mal Um dia Um dia que eu quase peguei teto Quase pegou o que? Teto Teto? Teto Teto É aquele lá que se você furar Alguma coisa ferrujada você pega lá Ah não sei como que chama esse bagulho ali Tétano Tétano Tétano? É Sei lá Mas eu sei o que você tá falando Que bagulho que quando tem coisa assim ferrugem né Tipo assim É Eu não tava vendo É É A gente tava brincando De amardilha de monstro Tipo Tinha um físico Tinha um monstro Daí A gente fazia amardilha Daí Eu botei um prego De pé Mas ele tava enferrujado Que eu tinha achado Daí Eu esqueci que eu tinha botado Eu pisei O bagulho furou assim Meu pé É O ferro desse tamanho? Não Desse tamanho Mentira Não entrou tudo Tipo Entrou Acho que na metade Mentira então Aí você chorou? Claro Mentira Nossa Deve um dia que eu coisei também Tava lá no festival lá Aí tinha uma olhada no chão Toda hora o Caio ficava falando Não cai não Cuidado aí Olha pra baixo que você vai passar no ferro Arão parpado Toda hora ele ficava falando Falei Ah nem vou passar não Toda hora ele ficava Não Nem vou Nem vou Nem vou Coisar não Nossa o bagulho entrou assim ó Eu não sei se é essa cicatriz aqui ó Que esses dois risquinhas tipo Ele entrou E aí ficou uma ponta do arão parpado pra cá e uma pra cá Eu já costurei mas com uma agulha bem fininha e um fio bem fininho Aqui ó Ladrão Eu não sei se foi aqui Mas acho que foi aqui mesmo Tipo assim ele entrou aqui Foi aqui não? É aqui ó Não foi no... não foi embaixo É aqui ó Pensei que foi aqui porque Aí entrou... entrou aqui ó Entrou aqui e foi um pra cá e um pra cá Um arame pra cá e outro pra cá Nossa E esse daqui? O que louco? Esse daqui? Esse daqui? Aqui? É Pra ali ó Tá Arrastei assim pra... Ô cara tá dando ideia aí já